A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Vamos lá. Ah, muito, muito. Ah, é bom, muito. Ah, está bem. Mais sobre aí, mais mais sobre aí. Agora! Sim, sim! Você está agora preso! Bem, bem! Você está preso, preso! Preso, preso, preso! Você está muito grande! Mas eu não tenho preso! Você está na hora! Você está muito bom! Como se está na hora de nos almoçar? Não! É muito bom! Isso foi 5h! Estou muito bom! Você está em portão! Você está em portão! Você está em portão! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? Não são despedidos bem. Eu quero agradecer a todos os que foram chegando. Alguns de pessoas se sentem e agradeceram-me. Não, não é? Não, não é? Não, não é? 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 Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom